Bom, pessoal, vim aqui até Esch-sur-sur, parei aqui a moto para apreciar aqui um bocadinho as paisagens. Estava aqui um casal de holandeses, que estava numa carrinha, numa Ford Transit também. Estive a conversar com eles um bocado, e eles eram da Holanda, exatamente. E até lhes dei autocolantes do canal, que o senhor disse que gostava de motas. E, portanto, se estiverem aqui a ver este vídeo, aí um abraço para os dois. Mas, entretanto, parou aqui também este casal da Polónia, que vão ali ao fundo, um casal com um filho. E mal pararam, perguntaram logo se eu era daqui, se não era, se estava em viagem. O pessoal mete logo conversa à vontade. É bom, é bom. É melhor assim do que serem pessoas antipáticas, não é? Ora, vamos seguir viagem. Vou já ajustar aqui a câmera. Vamos seguir viagem. Já apanhei chuva, depois parou de chover, depois voltou a chover. Espero que agora dê para fazer aqui o vídeo. Hoje vamos falar sobre o sono. Aqui um vídeo dedicado ao sono. Agora, deixe-me só entrar aqui em segurança. Não vem ninguém. Ok. Então, porquê que vamos falar sobre o sono? Porque eu, eu acho que nunca disse isto em vídeo, mas eu já há muito tempo que tenho problemas, pá, não diria gravíssimo, mas um bocado complicados com o sono. E porquê? Pá, porque tenho muita dificuldade em adormecer à noite. Basicamente é isso, não é? Normalmente sinto que quando chego do trabalho, imaginem, chego às 7 horas da tarde da casa, se eu me deitar eu adormeço, porque chego cansado. Mas depois, de jantar e tudo mais, a partir das 9h30, é um problema. Fico sem sono nenhum, e muitas das vezes só consigo adormecer uma da manhã, duas da manhã, e depois, claro, tenho que acordar às 6h30 ou 7h da manhã, não é? Para ir trabalhar outra vez. E dias e dias e dias assim, acaba por ser um bocado complicado, não é? Esperem aí, deixem-me só ver o que é que este senhor está aqui a fazer. Está a pedir boleia. Quando é assim, é um bocado esquisito. E então, já há muito tempo, quando digo muito tempo, falo em anos, não é? Que tenho muitas vezes este problema, acabo por recuperar ao fim de semana, porque não tenho horas para acordar, não é? Mas durante a semana, pá, e acaba por haver aqui um aumento de cansaço muito grande, não é? Dias acumulados a dormir, por exemplo, 4 horas por dia, não é? 2ª, 3ª, 4ª, que chega-se a 5ª e a 6ª-feira, uma pessoa está completamente reventada. E então, aqui há uma semana atrás, mais ou menos, eu estava no YouTube a ver uns vídeos e apareceu-me um anúncio sobre green noise. dizia qualquer coisa como durma melhor com green noise e não sei o que era. Pá, eu fui tentar perceber o que é que era isso, o green noise. E então, eu vi assim, em traços em traços gerais, e vi alguns testemunhos de pessoas que realmente diziam que ajudava bastante a conseguir a conseguir adormecer muito mais rápido. Pá, claro que eu desconfiai um bocado disso, mas como no YouTube há vários vídeos, imaginem, de 20 horas seguidas, um vídeo de 20 horas só com com esse green noise, não é? Há o white noise, há o green noise, não é? e eu decidi experimentar. Decidi experimentar. Pá, e senti que no primeiro dia eu pus um vídeo a correr durante a noite toda, baixinho, só com aquele som mesmo à ambiente. Pá, e reparei que quando me deitei, passado 10, 15 minutos já estava a dormir. E deixei o telemóvel a carregar, não é? E com o vídeo a dar com aquele som. Pá, e notei que dormi mesmo dormi mesmo bem. No dia seguinte, pá, eu fui pesquisar um bocadinho mais o que é que é o green noise. E portanto, o white noise, o ruído branco, portanto, é uma série de som a pegar nas frequências todas, nas baixas, médias e altas, e fazer ali uma combinação, não é? De várias frequências para dar ali um som, para dar um determinado tipo de som. Mas o green noise é uma pequena alteração ao white noise, porquê? Porque o green noise apenas se foca mais nas médias frequências. Porque eu estive a ver o tipo, o Instituto do Sono, que é uma coisa a nível mundial, embora eles pensassem que não tinham dados 100% fiáveis de que o green noise funcionava, havia muitos relatos de pessoas que diziam que aquilo tinha realmente funcionado, não é? e então eu decidia, no segundo dia, fazer o mesmo. E já ia andar cerca de 5 ou 6 dias a adormecer com o green noise, pá, e tenho notado que eu ao fim de 5 minutos, a verdade é essa, ao fim de 5, 7, 7 minutos eu estou a dormir. Pá, porque eles dizem que o cérebro interpreta aquele barulho como um, digamos, um calmante, não é? Aquilo é um barulho parecido, tipo, às ondas do mar, ou quando estamos às vezes a olhar para um rio, a ver a água do rio a correr, portanto, é um barulho que faz lembrar um bocadinho isso. Isso acaba por acalmar bastante o cérebro, quando estamos deitados, relaxados. Pá, e eu, portanto, estou a fazer este vídeo numa forma de partilhar com vocês algo que está a resultar comigo, se houver alguém que tenha, às vezes, dificuldades em, em, adormecer. Ah, e no meu caso, já agora aproveito para, para falar mais um bocadinho, no meu caso, houve várias, várias pessoas que me disseram que o meu problema de não conseguir adormecer à noite, o meu problema de não conseguir adormecer à noite era pelo facto de, de tomar banho à noite. Portanto, eu tomo sempre banho à noite e de manhã. Percebem? E o facto de tomar banho à noite, eu estou a aquecer o corpo para ir para a cama e acaba por ser um bocado um despertador do corpo, percebem? O tomar banho à noite. Só que para mim é completamente impossível estar um dia todo a trabalhar ou andar de moto ou o que quer que seja e chegar à noite e não tomar um banho antes de ir para a cama, percebem? Não consigo ir para a cama assim. e então eu tenho preferido aguentar esta dificuldade em dormir mas tomar banho à noite e ir para a cama limpinho, não é? E então eu vou deixar aí na descrição do vídeo o vídeo que eu tenho usado de Green Noise porque também gostava de saber se isto é algum algum efeito placebo ou não de eu saber que aquilo está lá e se eventualmente algum dos subscritores que esteja ou de visualizador que esteja a ver este vídeo se tiver dificuldade em adormecer podia experimentar fazer também o mesmo a ver se funciona porque acho que seria uma coisa que podia ajudar outras pessoas também, não é? que não têm conhecimento disto e pronto e muito basicamente é um vídeo aqui muito curtinho a paisagem é bonita mas o vídeo hoje é curto não tenho assim muito mais a dizer em relação ao que li sobre o Green Noise é isto que eu vos acabei de falar e comentem aí também no vídeo se conhecem algum outro método que seja bom para adormecer ou se algum de vocês já experimentou estes sons do Green Noise para ajudar a adormecer e qual é a vossa experiência ok pessoal espero que tenham gostado um grande abraço e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo